Olá, pessoal! Gente, dando sequência aí ao nosso vídeo, a gente vai ver coisas bem importantes aqui. Assisto até o fim que vocês vão ver que é muito legal o que a professora vai dizer. Pra iniciar, todo mundo conhece quem foi Clementino Queller. E Clementino Queller quis entrar em Nazaré pra eliminar familiares de Virgulino. Isso com o aval do pai do Ariane Soassuna, o João Soassuna. Então vocês vão ver aí o que os nazarenos fizeram quando Queller quis invadir Nazaré em busca de parentes de Lampião. Veja o que é interessante. E eu aquilato o caráter de um homem como nazareno. Eu estudando cangaço, eu chego ao pai do Ariane Soassuna. Foi o governador mais perseguidor de cangaço que se possa imaginar. O Lampião tinha um cangaceiro chamado Queller, que era muito amigo do Lampião, e brigaram. Lampião matou todos os filhos, todos os parentes, todos os primos de Queller, os culpados e os amigos. O pai de Ariane pegou o Queller e botou pra comandar uma volante pra pegar Lampião. E foi um ferrinho perseguidor dele. Agora, a beleza da história do cangaço contra o mundo beato, eu analiso. Porque uma tia do Lampião, quando Queller começa a matar todo mundo, ela corre e pede ao padrinho do Lampião, o velho Flor, se ela podia ficar dentro de Nazaré, pra Queller não matar. E os nazareno botaram, e eles lascados, e o nazareno disse, bem, pode trabalhar nas nossas propriedades, que Lampião mata todo mundo que foi pra roça. Mata o gado, mata tudo. E batou já tantos, mais de dez nossos, vocês podem trabalhar. Chega Queller pra matar a tia e os primos de Lampião. O velho olhou pro Queller e falou. Qual dos eles? A tia e os sobrinhos estavam trabalhando, morando em Nazaré, trabalhando nas propriedades dos nazarenos, que estavam devolutas. Então, o padrinho do Lampião, o pai de Odilon, o velho Manaflor, dois recados pra mim contam o que é o mundo de água. Primeiro, foi quando o Lampião propõe um acordo com ele, que não mata mais Nazareno, e o Nazareno não persegue mais cangaço. E o velho responde, diga a este bandido, que o meu trato com o bandido é o coice do meu rife. Acabou! Quando tiver o Nazareno, o cangaceiro, não fica sem perseguição. Aí o outro recado dele é dizer pra Queller. Nós estamos aqui pra matar até o último cangaceiro. A tia e os primos não matam ninguém, nem tem arma, tão trabalhador, tem que matar o último Nazareno. É pé e fogo. A professora Lutigardi vai falar agora de uma coisa, que é a história do preconceito. Onde ela vai dizer o que o Sudeste dizia na época a respeito do sertanejo. E o que ela diz, gente, ela tem razão no que ela tá dizendo. Na época, realmente era assim. É preciso se entender muito bem essa linha muito tênue que separava o cangaceiro, digamos, do biato, do sertanejo. Enfim, vocês vão ver o que ela vai dizer aqui. E vai dizer também quem era, o que era o coronel Luceno. Na época, claro, ele não era coronel. O que era Luceno Maranhão. Não dá para se dizer o que o Sudeste criou. Nordestino é o mais traiçoeiro. Você não pode confiar em Nordestino. Porque ele se faz de biato para lhe matar, porque ele é cangaceiro e biato, ao mesmo tempo. Como é que você pode viver no Sudeste? Viajar o mundo todo para explicar o que é o Nordeste? Se eu digo que tanto faz Lampião quanto Conselheiro. É. Aí fica difícil. Não, eu não teria nenhum título. O Luceno, ele era mais temido ou mais respeitado? Os homens de bem respeitavam. Os bandidos temiam. Os nazarenos? Não tenho o menor medo de Lampião. Um homem é para outro. Só o mundo biato. Foram os grandes e maiores, realmente, antagonistas de Lampião e seus cabras? Foram os nazarenos? Os nazarenos e o Luceno. Os dois se rivalizam. Porque nenhum dos dois apelou para a corrupção. Para ganhar a guerra. Deram suas vidas. Pessoal, para mim, as mulheres no cangaço nunca foram apenas, digamos, uma página na história do cangaço. As mulheres, para mim, foram um capítulo inteiro, ou quem sabe até uma obra inteira só sobre elas. Porque elas tiveram, sim, a sua importância, que a gente queira ou não. Vamos ver aí o que a professora fala sobre isso. E, principalmente, aqui, se tratando novamente de Nazaré. Aconteceu a mesma coisa em outros locais? Sim, aconteceu. Mas ela está se referindo especificamente a Nazaré. Eu vivia com as contradições humanas porque eu sempre vivi como menina, como mulher, numa família onde os homens eram tudo, as opções das mulheres. E a mulher sataneja, para mim, é uma mulher impressionante porque elas fizeram as opções dela e fizeram uma construção de uma ética feminina, onde ela é corajosa, ela é trabalhadora, ela se impôs tanto que os seus filhos não têm nem nome de família, têm o nome dela. Os Flo, filha de Floresta. É isso? Sim. Então, as mulheres satanejas fizeram a E, eu sou a responsável por tudo, sou para valer. Que é a cena do Lampião fazer uma esparrela, mandar um grupo dar tiro lá fora, todos os homens correrem de Nazaré e ele vir com o irmão atacar Nazaré e, quando ele entra, as mulheres. Imagina se precisa de homens para enfrentar cangaceiro, ladrão de bode, assassino, vagabundo e tiro nele. Até eles ouvirem o tiroteio, vi e os dois saírem correndo. Não eram os homens Flo que enfrentavam o cangaceiro. Eram homens e mulheres Flo que tinham a mesma ética. Então, eu diria que tanto fazia você estar com o Adilon Flo, como você estar com a Angeliquinha. E o Lampião sabia disso, que ele teve de correr, porque as mulheres enfrentaram ele. E eu assistia o Lema. Por exemplo, os homens da minha família eram muito aparigueiros, tinham filhos com quem eles queriam. E as mulheres da minha família, absolutamente tranquilas, na sua manga comprida. Um dia, o meu avô foi olhar o empregado e a minha avó, que era a prima legítima dele, da porta da rua para fora, você seja o cachorro que você quiser. Aqui para dentro mando eu. E ele sabe o que é que isto representa. Porque quando uma vez ele caiu na clandestinidade, em 1914, ele vinha de noite fugido. E alguém dedurou e cinco policiais chegaram para pegá-lo. E esta mulher chegou na porta com o fuzil na mão, olhou para eles e falou, meu marido não está. E na casa de uma mulher direita, nenhum homem entra quando o marido não está. O primeiro que der o passo, eu atiro na cabeça. E os caras foram embora. Gente, o próximo vídeo vai ser, assim, bombástico também, como tudo que a professora diz. Porque ela vai falar do Padre Bulhões, onde ela vai contar aí para a gente os dois lados da moeda. De como o Bulhões tratava o povo humilde do sertão. É uma coisa muito forte, é uma coisa que vai ser muito polêmica mais uma vez, mas que não percam, porque vocês vão ver coisas que eu acho que vocês nunca imaginaram de ouvir. Pessoal, eu queria só fazer uma observação. Eu recebi muitos comentários aqui nos vídeos, falando algumas coisas que a professora disse, tipo assim, ah, ela disse 27 e era 25, ela disse Pedro e era Paulo, coisas desse tipo. Gente, no dia que eu gravei com a professora, foram cinco horas de gravação ininterrupta. Eu não sei como é que ela aguentou, porque foi uma sabatina com ela que vocês não fazem ideia. Foi muito cansativo. Então é normal, pessoal, que durante um bate-papo desse, a pessoa troque alhos por bulgário. Digamos assim, de dizer Pedro e era Paulo, de dizer cinco horas da tarde, era quatro horas da tarde, coisa desse tipo. É normal. Quem de nós nunca comete enganos? Quem de nós nunca erra quando está falando alguma coisa? Principalmente quando é coisa muito assim, em cima da hora, você falando, debatendo, enfim, no corre-corre, como a gente diz. Eu tive que aproveitar a professora aqui dessa vez, ela esteve uma manhã comigo. A gente passou a manhã toda gravando. Então é natural que alguns deslizes, vez por outra, aconteçam. Existe uma coisa que a gente também tem que ficar bem atento. Existe uma diferença entre engano e mentira. Eu não tenho carinho por ninguém, mas eu posso dizer que a professora não é uma mentirosa. Ela pode, vez por outra, se enganar com a data, com o nome. Enfim, isso é normal. Eu já me enganei quantas e quantas vezes. Como eu tenho um canal no YouTube, eu posso corrigir da outra vez que eu estiver apresentando um vídeo. Já quem gravou comigo, como eu trago aqui vários pesquisadores e os remanescentes, eles não tinham como depois vir e corrigir alguma coisa que, porventura, eles tivessem se enganado. Então é mais ou menos por aí. Todo mundo erra, todo mundo é humano e isso faz parte. Existe uma diferença entre mentira e engano. Tá bom? Tamo junto, abração e até a próxima.